Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre as reações de ácido forte e base forte. Para isso, vamos observar aqui o ácido clorídrico, que é um exemplo de ácido forte, e o hidróxido de sódio, que é um exemplo de base forte. Quando uma solução aquosa de ácido clorídrico reage com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, temos como produtos uma solução aquosa de cloreto de sódio e água. Sabendo que a reação é realizada completamente, em vez de colocar aqui uma seta de equilíbrio, vamos colocar apenas uma seta orientada para a direita. Inclusive, isso que temos aqui é chamado de reação de neutralização ácido-base. Que tal agora a gente pensar sobre os íons que estão envolvidos nessa reação de neutralização ácido-base? Como o ácido clorídrico é um ácido forte, o HCl ioniza 100% em solução, e, portanto, em solução, o HCl se dissocia nos íons H⁺ e Cl⁻. O hidróxido de sódio é uma base forte, e, como sabemos, as bases fortes se dissociam 100% em solução também. Portanto, uma solução aquosa de hidróxido de sódio se dissocia nos íons sódio Na⁺ e hidróxido OH⁻. Para nossos produtos, o cloreto de sódio é um sal solúvel e, portanto, forma uma solução aquosa. Então, em solução, teríamos cátions de sódio Na⁺ e ânions cloreto Cl⁻. Como a água ioniza apenas em uma extensão muito pequena, não escrevemos ela aqui como íon, colocamos apenas H₂O. Para economizar tempo, eu já adicionei aqui os aquosos subscritos, e, para a água, coloquei aqui líquido. Também coloquei alguns sinais positivos e a seta de reação. Nós chamamos isso aqui de equação iônica geral para nossa reação ácido-forte-base-forte. Mas, claro, em vez de equação iônica geral, a gente também poderia chamá-la de equação iônica completa. E podemos usar essa equação iônica geral para determinar a equação iônica líquida. Para descobrir a equação iônica líquida para essa reação ácido-forte-base-forte, precisamos determinar os íons espectadores. Lembre-se que os íons espectadores não participam da reação química. Sabendo disso, observe aqui como temos um cátion de sódio no lado dos reagentes e um cátion de sódio no lado dos produtos. Assim, podemos cancelar esses cátions de sódio aqui. Também temos um ânion cloreto no lado dos reagentes e um ânion cloreto no lado dos produtos. Então, podemos riscar esses íons também. Sendo assim, tanto o cátion sódio quanto o ânion cloreto são os íons espectadores. E, uma vez que eliminamos nossos íons espectadores, ficamos com a equação iônica líquida. Então, para a equação iônica líquida, temos aqui H⁺ mais OH⁻ produzindo H₂O. Essa é uma forma de escrever nossa equação iônica líquida. Agora, lembre-se de que H⁺ e H₃O⁺ são usados alternadamente na química. Sendo assim, em vez de escrever H⁺ em nossa equação iônica líquida, poderíamos ter escrito H₃O⁺. E quando H₃O⁺, ou íon hidrônio, reage com o ânion hidróxido, formamos água. Observe aqui que, para essa versão da equação iônica líquida, precisamos colocar um 2 como um coeficiente para equilibrar tudo isso. Agora, vamos pensar em uma situação em que temos o mesmo número de mols de ácido forte e de base forte. Por exemplo, vamos dizer que temos 1 mol de HCl e 1 mol de NaOH. Para nos ajudar a pensar sobre o que está acontecendo nessa situação, vamos usar uma tabela IVF, onde o I representa o número inicial de mols, V representa a variação do número de mols, e F representa a quantidade final de mols. O motivo pelo qual estamos usando uma tabela IVF em vez de uma tabela IVE é que, em uma tabela IVE, o E significa equilíbrio. E aqui estamos assumindo que a reação vai ser realizada completamente. Portanto, em vez de colocar o E, colocamos o F para a quantidade final de mol que temos. Bem, vamos preencher nossa tabela IVF agora. Temos a quantidade inicial de mols de HCl e de NaOH. E se a gente assumir aqui que a reação ainda não aconteceu, a quantidade inicial de mols de NaCl é zero. Olhando para a nossa equação balanceada, 1 mol de HCl reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Como a reação vai ser realizada completamente, podemos prosseguir e escrever, na parte de variação aqui, vamos reagir com 1 mol de HCl. Então, vamos perder esse mol de HCl. E como temos uma proporção de 1 para 1, vamos perder 1 mol de NaOH também. Como também há 1 como coeficiente na frente do NaCl, vamos colocar mais 1 mol de NaCl na variação de NaCl em nossa tabela IVF. Como começamos com 1 mol de HCl e perdemos 1, a quantidade final de número de mols de HCl é zero. A mesma coisa com o hidróxido de sódio. A quantidade final do número de mols é zero, porque temos 1 menos 1, e isso é zero. Para o NaCl, começamos com zero e ganhamos 1. Portanto, estamos terminando com uma quantidade final de mols de 1 mol de cloreto de sódio. Assim, quando a reação chega ao fim, o ácido forte e a base forte se neutralizam completamente. Aí, basicamente, temos uma solução aquosa de cloreto de sódio. A 25 graus Celsius, o pH da água é 7, que é neutro, e os cátions de sódio e os ânions de cloreto não reagem com a água. Portanto, não afetam o pH. Sendo assim, para essa situação em que você tem a mesma quantidade de mols de um ácido forte e de uma base forte, o pH da solução resultante será 7. Vamos fazer aqui agora outro cálculo de base forte e ácido forte. No entanto, dessa vez, o número de mols de ácido forte e de base forte não são iguais. Sendo assim, vamos dizer agora que reagimos 300 ml de uma solução 1 molar de HCl com 100 ml de uma solução 1 molar de hidróxido de sódio. E que o nosso objetivo aqui seja calcular o pH da solução resultante. É importante destacar aqui que essas são soluções aquosas de HCl e NaOH. Sendo assim, o primeiro passo a fazer aqui é calcular o número de mols do ácido forte e o número de mols da base forte. Para isso, podemos usar a equação da molaridade, ou seja, da concentração molar, que diz que a molaridade é igual ao número de mols sobre o volume em litros. Para nosso ácido forte, HCl, a molaridade é 1 e o volume é 300 ml, que é igual a 0,300 litros. Resolvendo aqui para x, que é o nosso número de mols de HCl, chegamos à conclusão que x é igual a 0,30 mols de HCl. Para nossa base forte, NaOH, a concentração é 1 molar e o volume é 100 ml, que é igual a 0,100 litros. Resolvendo aqui para x, que é o número de mols de hidróxido de sódio, chegamos à conclusão que x é igual a 0,10 mols de NaOH. Voltando ao HCl aqui, como o HCl é um ácido forte que ioniza 100%, se tivermos 0,30 mols de HCl, teremos 0,30 mols de Cl e 0,30 mols de H⁺. Ou poderíamos dizer que teremos aqui 0,30 mols de íon hidrônio, H₃O⁺. E para o hidróxido de sódio, como o hidróxido de sódio é uma base forte que se dissocia 100%, se tivermos 0,10 mols de hidróxido de sódio, teremos 0,10 mols de íon de sódio e também 0,10 mols de íon hidróxido, ou H⁻. Pensando aqui em nossa equação iônica líquida, os 0,30 mols de íon hidrônio vão reagir com os 0,10 mols de íon hidróxido. Temos aqui uma maneira de escrever nossa equação iônica líquida. O íon hidrônio mais o íon hidróxido formam 2H₂O. Para nos ajudar a encontrar o pH, vamos usar outra tabela IVF. Temos o número inicial de mols de íon hidrônio, que é 0,30, e também temos o número inicial de mols de íon hidróxido, que é 0,10. Como não temos quantidades iguais de mols e a proporção molária de 1 para 1, nesse caso teremos um reagente limitante e um reagente em excesso. Como nós temos aqui apenas 0,10 mols de íon hidróxido, todos os íons hidróxidos vão reagir. E como temos uma razão molar de 1 para 1, 0,10 mols de íons hidróxido vão reagir com 0,10 mols de íons hidrônio. Então, podemos escrever aqui menos 0,10 abaixo do hidrônio também. Portanto, quando a reação for concluída, teremos usado todos os íons hidróxido. Ou seja, começamos com 0,10 e usamos 0,10. Assim, ao final teremos 0 mols de íons hidróxido. Agora, para o íon hidrônio, começamos com 0,30 mols, mas usamos 0,10. Assim, teremos ao final 0,30 menos 0,10, que é igual a 0,20 mols. Dessa forma, temos que durante a reação, o íon hidróxido foi o nosso reagente limitante e o íon hidrônio o nosso reagente em excesso. Assim, a base forte neutralizou parte do ácido forte que estava presente. E sabendo disso, podemos calcular o pH da solução resultante através do número de mols de íons hidrônio em excesso. Vamos fazer isso aqui agora. Para isso, precisamos calcular a concentração de íons hidrônio em solução. Como o número de mols de íons hidrônio é 0,20, colocamos isso em nossa equação para molaridade, onde a molaridade, que é a concentração molar, é igual ao número de mols dividido pelo volume em litros. O volume total de nossa solução é 300 mililitros mais 100 mililitros, que é igual a 400 mililitros ou 0,400 litros. Sendo assim, teremos que a concentração molar é igual a 0,20 mols dividido por 0,400 litros. E isso é igual a 0,50 molar. Como sabemos, o pH é igual ao log negativo da concentração de íons hidrônio. Sendo assim, se a gente substituir nossa concentração de íons hidrônio, que é 0,50, em nossa equação de pH, teremos que o pH é igual ao log negativo de 0,50. E isso é igual a 0,30. Ter um pH baixo para nossa solução resultante a 25 graus Celsius faz muito sentido, porque terminamos a reação com o excesso de ácido. Bem, eu espero que você tenha compreendido essas ideias aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!